Olá, bom dia a todos. Vou tirar aqui para facilitar um pouco o entendimento. Nós estamos domingo, são agora 10h30 da manhã, terminando agora a reunião com todo o grupo relacionado à defesa civil para monitoramento destas chuvas. Nós fomos informados pela barragem americana que está sendo aberta paulatinamente para diminuir o fluxo, porque eles atingiram 95% da sua capacidade de reservação. Então antes que eles atinjam 100%, eles já começaram a soltar para evitar que chegue nessa situação e aí vem uma grande onda para nós e isso seria um problema. Então a partir de agora, nós estamos toda uma equipe aqui monitorando essa vinda desse volume de água. Estamos tudo bem por enquanto, nós temos mais de um metro ainda de altura de rio para poder absorver esse volume. Mas mesmo assim, toda a nossa equipe está agora em alerta. Está aqui o Beltrame, que é o nosso secretário de governo, que está coordenando esse trabalho, justamente por aí, que é o chefe da defesa de rio. E todas as secretarias envolvidas, que é a Guarda Municipal, Bombeiros, CEDEMA, Secretaria de Assistência Social, CELAM, todas as secretarias envolvidas, Secretaria da Agricultura, para que nos pontos principais, onde já tem as situações de alagamento, a gente possa dar todo o atendimento necessário, caso ocorra algum problema. Nossa expectativa deve chover a semana inteira, então a gente está preocupado sim com o final do dia de hoje e o dia inteiro de amanhã, mas vamos monitorando. Qualquer problema, por favor, eu peço a todos que nos liguem informando pontos de alagamento, pontos de situação de problema, através do 153, que é o plantão da Guarda Civil, 199, que é a defesa civil, 190 da Polícia Militar ou 193 do Bombeiro. Mas preferencialmente, 199 e 153. Qualquer problema, por favor, nos notifique. Também a Guarda Civil, a defesa civil estará agora monitorando também as nossas comunidades, algumas que têm alerta para questões de desabamento. Então, por favor, tomem muito cuidado, essas casas que já são, essas famílias já foram informadas, todas elas têm essa informação. Tome cuidado, se possível, vão para a casa de amigos, evite ficar neste momento, nesses pontos que já são marcados e considerados de risco. Então, todo esse monitoramento vai ser feito no decorrer do dia todo. Qualquer outra novidade, nós estaremos voltando aqui para informar a todos vocês. Mas, por enquanto, atenção, cuidado e vamos continuar o nosso domingo. Obrigado.